Vamos mudar um pouco de assunto agora? As escolas particulares aqui da região estão otimistas com o ano letivo de 2022 e se preparam agora para as rematrículas. Mas por conta do reajuste nas mensalidades, vários pais optaram por transferir os filhos para a rede pública. Foram meses amargando altos índices de inadimplência mais o problema da evasão escolar. Agora o setor de escolas particulares respira mais aliviado. A pandemia trouxe uma série de dificuldades. A retomada tem sido bastante comemorada. A gente está otimista, a gente torce para que tudo se resolva e que a gente consiga voltar aos patamares da normalidade, vamos dizer assim, o mais próximo delas. Mas nós estamos prontos, nós já aprendemos. A gente já sabe o que a gente tem que fazer dentro da escola para evitar a transmissão de doença e tudo mais. A temporada de rematrícula está aberta. A expectativa é de que o número de alunos cresça em 2022 nas escolas particulares, mesmo com o aumento no preço da mensalidade. A estimativa é de que o reajuste para o ano que vem fica entre 9% e 12%. Cada instituição de ensino é que vai definir esse valor. Nesta escola de Rio Preto, o índice definido para a correção foi de 9%, montante que, segundo a diretora, vai equilibrar as contas e tem como base a inflação do período e os gastos que foram feitos até o momento. Os índices da inflação, o índice da inadimplência, a projeção de novos alunos para 2022, todos os empréstimos que foram feitos para pagamento de pessoal. Nós temos agora também a questão do dissídio, que precisa ser pago, que já vinha sendo negociado. Então, são várias situações. Todos os aparelhos tecnológicos que nós precisamos comprar. Para muitos segmentos da economia, a pandemia fez gerar uma crise mais que desafiadora. Não foram só as escolas que enfrentaram dificuldades. Os pais de muitos alunos perderam o emprego ou tiveram a renda reduzida. A Flávia decidiu tirar a Helena da escola particular pouco tempo depois que a Covid-19 chegou ao país. Nós não sabíamos o que viria pela frente e também porque nós íamos ficar pagando um estudo que ainda não era obrigatório pela idade dela e por questões financeiras também, né? Diante do cenário de adaptação para ambos os lados, o diálogo na rematrícula 2022 vai ser indispensável. É todo um trabalho individual, bastante paciência no ouvir, muito acolhimento, porque a gente sente a necessidade dessas famílias de conversarem sobre todo esse período, sobre as dificuldades. E aí a gente vai fazendo essa conversa individual.